Você quer saber como se tornar um compositor musical? Então, vem comigo! Bom, quem pediu esse vídeo foi o Iago Souza. Valeu aí, Iago! Ele fez uma série de perguntas num comentário de um outro vídeo. E aí ficou muito legal fazer um vídeo baseado nas perguntas dele. E acrescentando uma coisinha ou outra também que eu acho legal. Mas antes de começar o vídeo, eu tenho dois recados. O primeiro tem tudo a ver com composição musical. Que é o seguinte, a gente vai começar as nossas lives barra streams, né? Essas coisas aí, live, aqui no YouTube sobre composição musical. Então vai ser assim, eu tenho uma base que eu já compus lá, uma ideia. A gente vai seguir um raciocínio que eu já criei pra gente ir compondo músicas. E aí você pode sugerir, você pode tirar dúvidas, a gente pode interagir lá. A gente vai começar segunda, vai ter quarta e vai ter sexta. Segunda, quarta e sexta. Às 10 da manhã, das 10 às 11. A gente vai ter uma hora de live, beleza? E se você não poder assistir nesse horário, a live vai ficar disponível aqui no canal. A única coisa é que daí você não vai poder interagir, né? Não vai ter a interação. Mas vai ficar disponível pra você aprender lá, porque a gente tava fazendo, via brincadeira, que a gente tava fazendo com composição musical. Beleza, vamos pro vídeo então. Então ele me fez algumas perguntas que, na verdade, eu vou colocar numa ordem cronológica, vamos dizer assim. Se você não sabe nada de música, quer ser compositor musical, ou você sabe mais ou menos um instrumento, ou sabe até que bem um instrumento, e quer ser compositor musical, como você faz? O que você precisa aprender? Onde você precisa focar primeiro? Qual o passo a passo aí, certo? Então nesse vídeo, eu vou dizer uma série de habilidades que são muito interessantes, que você desenvolva pra se tornar um bom compositor musical. Pra que você consiga ter uma capacidade maior como compositor. São ferramentas pra você poder usar na hora de compor. E é claro que a gente vai começar com teoria musical. Então essa é uma pergunta bastante clássica. Eu componho músicas, mas eu não sei muito, ou não sei nada, de teoria musical. Tá bom assim? Bom, é claro que, de repente, porque você quer, tá bom, porque você tá compondo. Mas, se você quer se profissionalizar, quer ser um compositor musical cada vez mais competente, estude teoria musical. Quanto? O quanto você conseguir. Se você puder estudar muita teoria musical, estude muita teoria musical. Eu mesmo não sou nenhum expert em teoria musical. Dá pra gente brincar com... Já sabendo um bom conceito, um bom conjunto de coisas de teoria musical, você já consegue fazer uma boa brincadeira. Mas, se você quiser virar um perito em teoria musical, você vai compor melhor ainda. Com certeza. A verdade é que a teoria musical é uma das bases da música. Tanto pra você tocar um instrumento, ela só não é tão válida assim pro canto. Você não vai ter uma aplicação tão prática assim no canto. Mas, pra todos os outros instrumentos, ela ajuda muito a você entender o instrumento, a você tocar melhor. Claro, tirando a parte técnica, né? Você não vai conseguir executar melhor por causa da teoria. Mas, você vai entender o seu instrumento e vai conseguir executar melhor no sentido de você tá tocando com uma banda, você consegue improvisar melhor, você consegue fazer fluir de uma forma muito melhor. E, na composição, além de ela não ser diferente disso, né? Você consegue compor com uma fluidez muito maior, você consegue ter uma base muito maior de tudo que você pode experimentar como compositor, em termos de criação de música. A teoria é uma das bases mais importantes da composição musical. Conceitos que eu acho fundamentais pra um compositor musical ter, pra ele saber, assim. Claro que, se de repente você não tem todos esses que eu vou dizer hoje, não tem problema. Se você quer se tornar um compositor musical cada vez melhor, se tem algum desses que você não conhece, dá uma procurada aqui no canal que a gente tem vídeos sobre todos esses assuntos que eu vou falar aqui e você pode aprender lá. Não é nenhum bicho de sete cabeças, eu prometo. O primeiro conceito teórico que todos os compositores musicais, na minha opinião, deveriam saber são as escalas. As escalas maiores e as escalas menores. As escalas maiores e menores básicas, né? Você não precisa saber a menor harmônica, a melódica, a não sei o que, a real. Você pode saber também, mas aí já é um aprofundamento, entendeu? O básico é você saber a maior e a menor mais convencional aí. A partir dessas escalas, é muito importante que você saiba montar os campos harmônicos, que são as sequências de acordes que envolvem esse tom que você quer trabalhar. Porque você tem que começar com algum tom na sua música. Você pode ter um tom só, ou você pode ter mais de um. Mas você tem que começar com pelo menos um, não é? Então, você precisa saber montar os campos harmônicos maiores e menores, com sétimas de preferência. Porque assim, se você quiser adicionar mais um elemento aí, fazer um acorde tétrade, você precisa saber os campos harmônicos com sétimas. Bom, dito isso, eu não preciso nem dizer que você precisa saber montar acordes, né? Tipo, como são formados os acordes. Então, isso também é bem básico. Porque assim, qualquer acorde que você tiver a ideia de montar, você vai saber montar no instrumento que você toca. Não importa. Em qualquer região, com qualquer formato, você consegue montar. E aí, um outro conceito que eu considero, assim, básico, um fundamento de composição musical, é fazer transições de tom. Então, a gente tem um vídeo aqui falando sobre transição de acordes. Vou deixar algumas coisas linkadas aí pra vocês. Mas, basicamente, se você fazer a transição de um tom pro outro, se você começar a usar tons vizinhos, que são tons que tem só meio tom de diferença em uma nota, em um intervalo, você consegue fazer transições suaves. Então, fazer esse tipo de transição é muito importante pra um compositor, porque você pode usar esse tipo de transição de tom em muitos cenários diferentes. E, além de fazer transições entre tons vizinhos, você consegue fazer transições entre tons completamente nada a ver. Tá aí o nosso vídeo dos papiros do caos, que eu vou deixar linkado aí pra vocês. Foi uma brincadeira que eu fiz com acordes randômicos, completamente randômicos, e como juntar eles, como fazer transições que parecessem transições, que não fossem um negócio completamente quebrado, entendeu? Porque são acordes que, muitas vezes, eles não estão no mesmo tom. Então, dá uma olhada aí nesses conceitos. Esse já é um primeiro guia, vamos dizer assim. Se você quer se tornar compositor musical, dá uma olhada nesses conceitos, vê o que você sabe, vê o que você sabe, vê os que você não sabe ainda, e dá uma olhada e aprende, porque não é nenhum bicho de sete cabeças. E aí você pode ir muito além disso, porque tem muito conteúdo de teoria musical além disso. Isso é bastante básico mesmo. Mas, mesmo sendo básico, tendo um bom conhecimento desses assuntos, você já vai estar bem servido aí em termos de composição. Já vai dar pra você brincar bem, prometo. Uma outra coisa que eu acho que, se você é compositor, você precisa ter, é uma coisa bem subjetiva agora da minha parte, mas eu vou tentar explicar. Eu vou chamar de feeling musical. Então, o que é isso? Na hora de você compor, se você vai ter uma ideia, tudo começa com uma ideia, certo? Lembra, eu vou deixar linkado aqui o vídeo de dicas de composição musical, que eu falo sobre limitações. Não são limitações próprias de instrumento, necessariamente, como eu mostro no vídeo. Você pode ter uma limitação de uma ideia. Ah, eu quero compor uma música feliz. Começou aí, entendeu? Então, você já tem uma limitação. Você quer compor uma música feliz. O que caracteriza uma música feliz? Como que eu vou montar uma música feliz? Se você montar uma música feliz num tom menor, provavelmente ela vai ficar estranha. Provavelmente ela vai ficar estranha. Você deveria montar num tom maior, porque ele tem uma característica mais feliz. Então, tenha esse feeling de, pô, que acorde que eu vou pôr? Como que eu vou montar um acorde? Ah, eu queria um acorde dissonante aqui, pra deixar uma parte dramática. Porque eu quero ter essa parte dramática de tensão, pra entrar num refrão épico, por exemplo, entendeu? Ou eu quero ter uma música que ela é mais down mesmo. Puts, é um tom menor. É música de sofrência e tal. Então, você tem que ter esse feeling. Então, como você adquire esse feeling? Ouvindo muita música e analisando muita música. Porque, por exemplo, só que você tem que ouvir com esse intuito. Se você tirar aí do seu dia, montar um esquema pra você estudar a composição musical. Falar, beleza, eu vou pegar essa uma hora que eu tenho aqui e eu vou ouvir músicas. Ouve músicas que você gosta. De preferência que sejam, não necessariamente de estilos diferentes, mas de climas diferentes, vamos dizer assim. Então, ouve ela e analisa os acordes. Vê o que tem ali que você acha legal. Poxa, a música mudou aqui. Do nada ela mudou. Eu gostei dessa mudança. O que foi essa mudança? O que é? Mudou o tom? Não, não mudou o tom. Mudou um acorde. Entrou um acorde que não tinha entrado antes. Como é que foi feito isso? Então, analisa isso. Você vai incorporando como um repertório. Não é que você vai copiar o que foi feito. Porque, na verdade, todas essas transições já existem em algum lugar do mundo, em alguma música. Você só vai aprender a usar essas transições, essas progressões harmônicas, do seu jeito. E isso vai criar sua identidade como compositor musical. Isso é muito legal. Leva um tempo. E é completamente subjetivo. Como eu disse pra vocês. Ah, mas como é que eu fico bom nisso? Meu, faz. Quanto mais você puder fazer, mais você puder analisar. E aí, depois de um tempo que você já analisou muita música, já descobriu muitas coisas que você gosta, em termos de análise teórica, né? Tipo, poxa, eu gostei dessa progressão harmônica. Qual a teoria por trás disso? Por isso que eu falei que é a teoria importante. Ah, tá vindo da tônica, e depois é uma quarta, e depois é, sei lá, a sexta. Tô chutando completamente. Qual a progressão harmônica? Ah, então, essa progressão, dessa função desses acordes aqui, é que faz isso que eu achei legal. Ah, interessante. Então, eu posso usar isso numa música minha. Fazer a progressão. Pode ser num outro tom, com acordes completamente diferentes, de um jeito completamente diferente. Mas você pode usar dessa mesma forma. E depois de estudar isso há algum tempo, você pode começar a experimentar, no seu próprio instrumento, essas progressões. Ah, vou montar assim, vou ver como funciona. Ah, mas se eu montar diferente, e se eu pensar isso aqui diferente? Aí você vai construindo da sua forma, entendeu? Esse feeling é muito importante. Porque tem uma frase que eu sempre repito, que é o seguinte. Música, ela é arte. Sim, concordo, ela é arte. Ou seja, tudo tá liberado. Mas, música também é entretenimento. Então, se música é entretenimento, você precisa gerar esse entretenimento para o seu ouvinte. Seja qual for o estilo musical. Dependendo do estilo musical, você tem uma exigência de entretenimento diferente. Por exemplo, tem músicas que elas são mais, por exemplo, o MPB. O MPB, ele é mais voltado no geral, vou generalizar aqui, tá? Não são sempre assim, mas vou generalizar. Ele é mais voltado para o significado da letra. Para o significado... É uma coisa mais cult, vamos dizer assim. Então, você tem acordes que soam diferente, que tem dissonâncias. Você já vai ter várias sétimas ali no campo harmônico. Você pode ter influências mais de jazz. Você vai ter coisas mais diferentes que você não vai ter num pop ou num rock, geralmente. Ou até, por exemplo, numa música eletrônica. Qual o princípio da música eletrônica? Qual o entretenimento relacionado à música eletrônica? Não é geralmente você dançar, você ter aquele ritmo que faz você sair do lugar, entendeu? Então, você tem que entender que tipo de entretenimento você está fazendo. E como fazer ele. Porque, de repente, você pode compor uma sequência de acordes de MPB, que são acordes que têm inversões e não sei o quê e tal, mas parece que não muda muito. E, de repente, se você aplicar isso para uma música eletrônica, talvez a música eletrônica fique bem chata. Por quê? Porque essa progressão que você montou, que não tem grande variação de função de acordes e tal, não tem um grande clímax na música, de repente. Você precisa dessas coisas na música eletrônica. Não necessariamente no MPB. É claro que você pode incorporar isso de outras formas na MPB. Mas em muitas músicas de MPB, se você pegar por aí, elas não têm essa característica. Muitas vezes elas têm muitos conceitos teóricos, os músicos musicais, além de uma linguagem, linguagem mesmo da letra, um pouco mais difícil, para um público completamente diferente. Um público que quer ter acordes diferentes, ele quer analisar a teoria por trás daquilo lá. De repente, numa música eletrônica, a pessoa ouvindo só quer dançar, ela não quer analisar aquilo lá. E isso é feeling musical. Você saber para quem você está fazendo e fazer pensando no seu ouvinte, não em você. É claro que você vai pensar o que você quer fazer primeiro. Óbvio. Você geralmente vai fazer aquilo que você mais gosta de fazer. Pelo menos no começo. Mas isso é uma coisa muito difícil da gente exercitar. Que é mais ou menos um terceiro tópico aí. Que é ouvir como o nosso ouvinte. E não como nós mesmos. Porque eu costumo dizer que, quando a gente compor música, música é que nem se fosse um filho, né? Então, tipo, o filho é sempre lindo. O filho é sempre o melhor. E é tudo de bom, entendeu? Só que você está vendo isso com uma venda. Você não está vendo ele direito. Você tem que ouvir como o seu ouvinte. Ok. E aí, então, a gente acaba uma parte mais básica, na minha opinião, sobre a composição musical. Eu acho que se você tiver essas habilidades até agora, você tem habilidades básicas para se tornar um compositor musical bacana. Você consegue compor músicas, você já consegue ter uma fluência boa, mas isso ainda pode ficar bem melhor. Quer ver? É claro, se você quiser se desenvolver como compositor musical. E quanto mais você estudar, melhor você vai ficar, obviamente. E como essas coisas que eu estou falando aqui, você pode estudar muitas outras relacionadas à música que eu nem falei aqui. De repente eu esqueci. Tem muita coisa mesmo para estudar. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. A gente tem playlists aqui, se você quiser dar uma olhada. De teoria musical, de composição musical. Tem algumas composições para vocês darem uma olhada. E a gente vai começar as nossas lives aí sobre composição musical. Eu gostaria muito de ver todos vocês por lá. E até a próxima!